Olá pessoal, bom dia pra você, um ótimo sábado, um excelente final de semana a todos vocês. Pessoal, eu sou o Serginho da Vila, esse é o canal 50 Minutos Tutoriais, um canal cheio de dicas pra você usar no seu dia a dia, tá bom? E o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão, gente, sobre embalagem, como abrir a tampa da embalagem. Você mesmo já deve ter passado por uma determinada situação que você fica girando a tampa e a tampa não abre. Tem gente até que fala e já tentou quebrar o vidro, então já quebrou o vidro porque não conseguia abrir a tampa da embalagem. E esse vídeo é pra você, que tá tendo esse problema aí, que comprou aí um produto, um medicamento, sei lá, um produto aí e a tampa não consegue abrir. Você gira, ó, e não abre a tampa. Então esse vídeo é pra você, tá bom? Vamos embora pro vídeo? Tá, então, pessoal, ó, tem frascos desse aqui, pessoal, de determinado produto, que você tem que pressionar a tampa e girar. Se você ficar girando só, você vê, ela não abre, ó, a pessoa fica sem paciência, né? Tá ansiosa pra ver o produto, pra fazer o uso do produto e a tampa não abre. A tampa não abre. Então, como que você tem que fazer? Tem frascos desse aqui que você tem que pressionar, empurrar, ó, empurrar e girar. Vamos ver, ó, ó, empurrou, girou, abriu. E tem outros, deixa eu virar outra vez aqui, ó, travou, ó. Tem outros, outras embalagens dessa aqui que você tem que puxar, puxar e girar, ó. Você vê que tem pessoas, esse aqui, por exemplo, não é de puxar, ó, você pode puxar e girar que ele não vai abrir, ó. Se você ficar só girando, ele não vai abrir, se você puxar e girar, ele também não vai abrir. Então, esse daqui é de empurrar, ó, empurra, pressiona e gira, aí ele abre, ó, tá? Então, muitas vezes a sua embalagem aí, ela é de puxar, então você faz esse teste, você puxa e gira pra ver se abre. Se não der certo, aí você faz o quê? Você empurra, ó, quer ver ela travar, ó. Deixa eu ver o momento que ela trava. Ó, travou já, ó. Tá? Então, se eu puxar, ó, ficar puxando, eu não consigo abrir, ó. Então, vai muito da sua embalagem aí, tá bom, gente? Então, faz esse teste aí e deixa nos comentários o que você achou, se deu certo, se você conseguiu abrir realmente a tampa da embalagem aí. Deixa aqui nos comentários pra Serginho da Vila, quero saber. E o pessoal que tá entrando aqui no canal também quer sim saber como abrir a tampa da embalagem, tá bom? Gostou desse vídeo? Quero já pedir pra você deixar seu like, deixar seu joinha, vem se inscrever aqui no canal. Tô precisando de você. Vamos rumo aos 100 mil, tá? Ao 100k. Então, conto com você. Vem pra cá se inscrever, traz mais uma pessoa pra se inscrever aqui no canal. É um canal super bacana, um canal cheio de dicas e eu tenho certeza que você vai gostar. E a pessoa que você for indicar esse canal também vai adorar os nossos vídeos, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço a todos vocês, deixa seu like, deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal. Bom sábado a todos nós. Tchau gente, fui!